E The Batman chegou aos cinemas agora em março de 2022. A campanha de marketing da Warner envolve até o Neymar, e em Recife teve direito até a Bates Now. O filme tem data de chegada para o ABO Max. Ele está com notas altas nos sites de avaliação, e a bilheteria bombando no primeiro fim de semana. Chega mais para saber o que houve com esse trem aí. Vem comigo! Fala meus cinemaniacos, Joãozinho Mesquita na área, e o Neymar veio com aquela pala lá de que era fã do Batman. Vocês lembram disso? Vou refrescar a memória de vocês aí, galera. Sexta-feira, por favor, solta aí a declaração do Neymar. Neymar disse o seguinte, Ou seja, não tinha nada de ser fã. Isso era só uma ação de marketing da Warner, em parceria com a Puma. Mas eu já imaginei logo, o Neymar envolvido nessas coisas, ele não faz nada se não for uma parceria, ou algo por dinheiro. Até porque, isso surgiu uma nova chuteira aí, chamada The Batman Futurizer. Aí, a Warner, se quiser mandar uma pra mim, eu estou aceitando, hein? Não esquece não, hein, Warner. Manda aí. Nem vou usar ela. Vai ficar aqui no meu cenário que vou criar, como se fosse um troféu. Pode deixar comigo. E por falar em ação de marketing, aqui em Recife, a Warner fez uma propaganda com o filme The Batman, nos prédios do Recife antigo. Publicidade total. Afinal, aqui foi colocada uma projeção com bate-sinal vermelho, e uma tela digital, com o cartaz do filme The Batman no chão. Coisa linda de se ver. E é só por aqui, tá bom, galera? Vai, vai. Vai te embora, carniz. The Batman, segundo Isto É Dinheiro, arrecadou cerca de 128,5 milhões de dólares, só nos Estados Unidos. Então, a bilheteria doméstica está bombando lá mesmo com a pandemia. Já no Brasil, segundo o G1, o filme estreou em primeiro lugar. Ou seja, nesse primeiro fim de semana, o filme arrecadou 31,7 milhões, e está liderando as bilheterias nacionais com os pés nas costas. Já que mundialmente, o filme bateu a marca de 248 milhões, se tornando a segunda maior bilheteria da pandemia, só ficando atrás de Homem-Aranha sem volta para casa. E o site CinemaScore deu a nota de A menos para The Batman, o que é uma nota muito boa, velho. E principalmente, porque esses críticos de cinema não gostam muito de filmes de super-herói. E essa nota também é muito boa, porque a classificação vai desde F até A+, então indica que eles estão gostando. No portal IMDB, a nota de The Batman é de 8,6, uma nota alta porque está acima da média de avaliação de séries e filmes, o que indica que a galera está gostando bastante também. Está passando com folga. The Batman é uma produção da Warner Bros. e esse longa tem a classificação como ação suspensa e policial. Ele tem uma duração de 2 horas e 58 minutos. Então, prepara a bunda para ficar na cadeira por bom tempo. A poltrona tem que ser confortável, hein? A classificação indicativa desse filme é para maiores de 14 anos. Então, é um filme que não é tão família assim não, hein, galera? Segundo o site UOL, na página Recreio, o filme do The Batman ganhou a data de lançamento no ABO Max para o dia 17 de abril de 2022. Afinal, acabou de estrear nos cinemas e a Warner quer um prazo de mais ou menos 45 dias para ir para o streaming. O filme é baseado na história do Batman como um investigador da vida real, pois ele combate ao crime organizado como se fosse um vigilante solitário, até porque ele só vai ter o apoio de poucos. E como um desses poucos, temos o tenente James Gordon, da polícia. E nessas investigações, ele vai acabar descobrindo o vilão Charada. Além disso, Bruce descobre uma série de escândalos de corrupção que envolve o nome da sua família. Galera, vamos fazer um vídeo aí analisando melhor o filme de The Batman. Então, deixa a curtida, compartilha, comenta. Afinal, aqui é o único canal onde o internauta sempre tem razão. E se você quer nos ajudar a fazer mais conteúdos como este, aí na sua tela, está a nossa chave Pix. Ela que é o nosso e-mail, cara, e que vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Então, se puder colaborar, dá essa força aí, velho. E se não puder, não tem problema. Deixa a curtida, se inscreve no canal que já ajuda bastante. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchus!